Um milagre, Senhor Um milagre, Senhor Um milagre, Senhor Não consigo entender o que Tu vês em mim Ó Senhor, eu não sou o que devia ser Mas só Tu com amor me limpas de meu mal Esse amor é quem me ajuda a seguir Um milagre, Senhor Um milagre eu sou Um milagre, Senhor Tens feito em mim Até me dar meu viver Vou-te dar meu amor Um milagre, Senhor Tens feito em mim Em caminhos de perdição Andava eu Um milagre, Senhor Um milagre, Senhor Desde então Tens feito em mim Tens feito em mim Tens feito em mim Um milagre, Senhor Tens Swami